Olá, está começando Sobre Nós. Estamos na Semana Farroupilha, evento que é o ápice da cultura tradicionalista gaúcha. É quando os heróis farrapos são homenageados por uma guerra que foi vencida pelo Império. O que os livros de história por muitos anos não contaram é que esta batalha também teve a presença dos lanceiros negros, homens escravizados que lutaram na linha de frente com a falsa promessa de liberdade. O que esse episódio tem a nos dizer sobre a formação do povo gaúcho e sobre a maneira como a população negra sulista é tratada até hoje? Este é o tema do Sobre Nós desta semana. O reconhecimento da importância e da verdadeira história dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha é uma luta antiga do movimento negro gaúcho. E em janeiro deste ano, a partir de um projeto de lei do senador Paulo Paim, esses soldados passaram a ter os nomes oficialmente inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que é um documento que preserva os nomes de pessoas que marcaram a história do Brasil. E quem nos fala mais sobre o apagamento que por tantos anos escondeu a presença negra na Revolução Farroupilha e na Consolidação do Rio Grande do Sul é Maurício da Silva Dornelis, historiador, professor e pesquisador nas temáticas de história e cultura afro-brasileira, educação para as relações étnico-raciais e territórios negros. Seja muito bem-vindo, Maurício. Maurício, eu começo te perguntando, né, qual é o contexto que o Rio Grande do Sul vivia naquele momento ali, pré-guerra dos farrapos, até a chegada dos lanceiros negros? Então, o estado, a província de Rio Grande do São Pedro, está vivendo um momento, é mais uma das províncias, como todo o Império Brasileiro, é uma província escravista também, com a produção de agropecuária, então, a mão de obra escravizada, ela está acontecendo também nesse contexto, a partir do final do século XVIII, ali, 1780, as charqueadas começam a ganhar força, então, o grande contingente de africanos, de trabalhadores escravizados, então, é necessário para suprir essa demanda desse charque que vai ser consumido no centro do país, na região das Minas Gerais, mas todas as outras atividades, tanto nos centros urbanos que estão crescendo, tanto no meio rural, é necessária a mão de obra dos africanos escravizados, então, é peão, é lavrador, é trabalhando no campo e nos trabalhos urbanos, né, nas ocupações urbanas também. Certo. E aí, esse momento, que contexto social e político eclodiu essa guerra, essa luta, né, para pedir a independência do Rio Grande do Sul, no caso, para o Império? Então, também é interessante pensar que não é todo o Estado, né, todo o território, né, da província que aderiu ao conflito, né, porque é uma guerra civil, né, se a gente for entrar mesmo nos detalhes, é um conflito civil, uma guerra civil de uma elite estancieira, né, que está insatisfeita com os valores, né, dos tributos do charque, né, o charque produzido no Rio Grande do Sul, ele tem uma taxação maior, né, em relação ao charque que vinha do Prata, né, da região do Uruguai e da Argentina, que tinha um percentual mais barato, então, aquilo ali gera um conflito de interesses econômicos, né, então, há essa, também, esse espectro de várias revoluções e insatisfações com a coroa, né, então, em todo o Brasil estão acontecendo revoltas e conflitos civis, na América Latina também, então, esses ideais de liberdade, de emancipação, isso está acontecendo nesse século XVIII e XIX, né, e aqui também, então, por conta dessas questões políticas e econômicas, né, o controle também da região, das fronteiras, essas elites estancieiras, charqueadoras principalmente, né, que é o principal produto que eleva a economia do Estado, vão se contrapor ao império, né, e aí começa toda essa questão do conflito, mas não é na totalidade, não é todo o Estado que aderiu, são algumas, alguns estancieiros, algumas elites que têm um interesse em comum, que vão se colocar contra, né, ao império. Claro. Você falou aí liberdade e emancipação dessa elite, mas sem abrir mão da obra, de mão de obra escrava. Exato, né, vai se libertar, vai se desvincular desse império brasileiro, vai se constituir na chamada República Rio-Granites, mas essa República também não é a República nos moldes contemporâneos, né, que a gente tem atualmente, é uma República que também queria se emancipar, mas também tinha essa questão da escravização, né, quem, será que seria uma República mesmo com todos os homens e mulheres livres, né, ou seria só, somente as elites continuariam livres, né, mas a liberdade que a gente está percebendo naquele período é a liberdade econômica, né, o que se quer é uma liberdade econômica, né, outras questões políticas também estão no entorno, mas provavelmente, né, a mão de obra continuaria sendo descravizada. Sim, até porque a escravidão era algo, né, institucionalizado e também havia aí uma falta de humanização dessas pessoas negras escravizadas que trabalhavam na época, né, Maurício? Exato, além de ser institucionalizado, ela era muito rentável, né, então muita gente ganhava dinheiro com o tráfico de escravizados e toda a manutenção da vida e das cidades passa pela mão dos africanos que contribuíram e participaram de variadas formas, né, trazendo seus conhecimentos tanto na agricultura, né, na pecuária, na criação do gado, enfim, nas plantações, na culinária e em diversas outras, nas obras, nas construções de cidade, arquitetura. Então, das mais variadas ocupações, os africanos tinham já um conhecimento prévio e estavam ocupados, né, alguns escravizados, outros livres, outros libertos, né, em variadas condições. E sem falar da grande marca que é a questão da escravização, que é a violência. Então, a violência é uma marca muito forte nesse período e aqui no Sul ela também tem essa dimensão muito grande, embora haja, né, uma tentativa de apagamento dessa violência. Dizer que a escravidão aqui era mais suave, como se existisse alguma maneira de ser suave, sem liberdade, né. É, nada, branda, né, também, como colocam, então, assim, a violência é uma... A própria charqueada já era um lugar muito insalubre, né, as saladeirias também, como chamam, né, um lugar onde há uma matança enorme de gado, uma grande quantidade de sal para aplicar naquela carne. Então, as mãos vão, né, vão se desgastando, então, muita gente perdendo. Era insalubre, a verdade era essa, né. Maurício, falando, voltando a falar a questão dos lanceiros negros, como é que se consolidou a formação desse exército? De que forma esses homens negros foram convocados? Por quem eles foram convocados, né? Porque teve aí um trabalho de persuasão, eles foram obrigados a lutar, porque fala-se, né, os livros convencionais de história agora, a partir de inúmeras pesquisas, mostram que houve aí uma falsa promessa de liberdade, desde que esses homens fossem na linha de frente. É fato isso? Fala pra gente como é que foi. Então, há um convencimento, né, primeiro, de arregimentar os escravizados do, digamos, do inimigo, no caso do império, né? Então, ou traficar escravizados de outros lugares, ou da fronteira, né, porque ninguém queria colocar o seu patrimônio numa guerra, né? Uma guerra, independentemente de quem participa, sempre vai ter... Todos são perdedores, porque há um prejuízo muito grande, né? Então, tem que se investir muito. Então, há esse convencimento de dar, de colocar esses escravizados, esses homens, na linha de frente e com a promessa de liberdade, né? Num primeiro momento, vão se percorrer e se arregimentar esses homens de outros lugares e depois começam, né, a ser convencidos e acedidos, né, escravizados dos próprios farrapos, né? Então, em alguns lugares, eles eram intimados, eles eram convocados, né? Mas havia essa persuasão da promessa de liberdade e também, no primeiro momento, o império fica com vistas grossas, assim, olha, eles estão armando os escravizados. Isso vai gerar alguma questão e aí, depois, o próprio império também adere a essa ideia de convocar escravizados para compor os seus pelotões, né? Então, há essa promessa de liberdade que depois vai ser aí um dos motivos que vai gerar um grande conflito final, assim, vai gerar uma questão final na guerra. Eu acho que talvez o receio, tanto do império quanto dos próprios farrapos, seria deixar homens escravizados com armas, né? Será que eles não vão se voltar contra nós, tal qual foi na guerra do Haiti? Eu não sei se tem essa relação, se havia esse medo. Existe esse medo, né? Essa haitinização de todo o continente americano, porque essa revolta, também inspirada na Revolução Francesa, que vai inspirar todo o continente americano nas lutas por liberdade, né? O século XIX, ele é marcado no Brasil também por inúmeros conflitos civis, né? Em todo o território, e aqui a farroupilha é o mais longevo, né? Então, armar africanos, né? De alguma forma, armar africanos, né? Eles domarem cavalos, né? Terem conhecimento do território, é dar quase a arma para o inimigo. E tu libertar esse contingente e depois os outros que tu vai ter que manter enquanto escravizados, né? Tu liberta uns, mas você mantém outros. Isso aí, com certeza, vai gerar uma revolta, até porque a ideia, a primeira ideia é que os escravizados não pensavam e tudo mais, mas a gente são pessoas, são seres humanos, eles sabem, até porque foi ofertado a eles, eles sabem, sabiam a condição que eles estavam, né? Com essa privação de liberdade. Então, vamos lutar para nos libertar dessa condição, logo, posteriormente, essa liberdade não vai ser concedida, né? Vai ser o grande problema do conflito, né? Certo. Você acha que foi uma certa ingenuidade desses escravizados, desses lanceiros negros, aceitarem essa luta em troca da liberdade? Não daria para chamar de ingenuidade, né? Porque a gente sabe, a gente tem relatos de como que era a condição dos escravizados na época, mas se nós estivéssemos naquela hora, vamos aderir a isso, a esse conflito, vamos comprar essa briga também, né? Em busca de um propósito maior, eu acredito que sim, eu acredito que eles foram, a gente tem relatos de alguns escravizados que sim, aderiram, buscando a liberdade, escravizados que entraram no conflito, foram convencidos por outros escravizados e desistiram e resolveram voltar para o trabalho no campo, porque não valia a pena, né? Ia se desgastar. Nem todos eram preparados, talvez, né? Exatamente. Eles estavam com lanças, a verdade é essa, né? Então, existe a marca dos lanceiros, que foi o maior pelotão, mas a gente tinha soldados negros em outras armas, em outras praças, né? Por exemplo, a infantaria, o soldado tinha ali de frente, né? O chamado bucha de canhão, mas a gente tinha soldados, por exemplo, na cavalaria, que é uma arma mais nobre, digamos assim, que é o cara que vai andar a cavalo, que vai portar, de repente, uma espada ou, enfim, uma outra arma que não é só a lança. Então, havia também esse temor, porque daí tu já tem uma patente maior de soldado, né? De soldado, não de militar, né? Então, são outros postos, né? Existe uma hierarquia ali dentro, então, isso também vai gerar um desgaste interno dentro do próprio exército. Mas o pilotão de lanceiros era o maior contingente, né? Que a gente possuía. E com relação à traição, Maurício, vamos ser bem objetivos agora, né? Houve, de fato, uma traição? Os lanceiros negros, obviamente, não tiveram a liberdade, muitos morreram durante o combate. Existem documentos, inclusive, do Canabarro, né? Uma carta que fala a respeito disso. Queria que tu contextualizasse rapidamente pra gente esse momento do ápice da traição, que foi o que marcou muito essa história dos lanceiros negros. Existe. Existe esse documento, né? É um documento que, ele é... Ele começa a ser discutido logo após o conflito, assim, já em 1850, já há uma discussão dos próprios produtores, né? De conhecimentos, historiadores, cronistas, enfim, ligados tanto aos farrapos quanto ao império pra discutir mesmo o conteúdo daquela carta, né? Mas há, sim, uma negociação de Canabarro com Duque de Caxias, porque, sim, os escravizados dos farrapos receberam a promessa de liberdade. Logo, eles foram, então, construíram um cenário pra desarmar esses sujeitos e, claro, onde foi realizado o massacre, né? Então, não houve um embate, houve realmente um massacre. Uma emboscada, digamos assim, essa é a palavra. É. Primeiro uma emboscada, mas um massacre, porque não houve um conflito direto, né? Então, foi direto um massacre, esse contingente foi desarmado, foi levado pra um outro espaço e lá eles foram, acabaram sendo dizimados, enfim, mortos, né? Alguns conseguiram fugir, mas outros não. Mas essa negociação, ela houve, né? E existem documentos oficiais que apontam isso, porque, né? Você dar liberdade pra um contingente aí de 200, 300 escravizados, pesaria muito, né? Ficaria muito marcado pra todo o império, né? Principalmente os escravizados que estão nesse território. E esses que fugiram, ou os que sobreviveram, né? A essa guerra, pra onde foram? Identificar parte das famílias de escravizados ainda é um trabalho bem árduo, né? Mas alguns conseguiram fugir para o Uruguai, né? Onde já havia a liberdade, né? Pros ex-escravizados. E alguns outros foram presos ou foram entregues aos seus senhores e foram levados pra corte, né? Pro Rio de Janeiro. Onde lá tiveram uma vida muito variada, né? Porque alguns foram trabalhar dentro do próprio exército, dentro das próprias instituições, das unidades do exército imperial, mas não com postos de salgados. Foram trabalhar em outras condições de manutenção, enfim, na cozinha, enfim, em uma série de outras ocupações. Outros acabaram indo para os hospitais, né? Porque estavam doentes e tudo mais. E ali a gente consegue identificar relatos desses historiadores, desses escravizados. Pois é, e o apagamento da presença negra na formação do Rio Grande do Sul resultou na exclusão desse povo também no tradicionalismo gaúcho. Isso levou um grupo de cidadãos negros a criar CTGs na região central e do Pampa. E quem nos conta um pouco dessa história é a pesquisadora Isadora Bispo dos Santos, que é mestre em patrimônio cultural e produziu o documentário Negro Sul. CTGs negros, espaços de afirmação, resistência ao racismo e patrimônio do povo negro. Vamos ver um trechinho. O CTG foi o seguinte, foi fundado por causa do... Não deixava os negros nem olhar os bailes dos brancos do índice Pé, dizendo que era CTG também, era o CTG que tinha aí. Então não podia nem ir na janela esquerda. Quando tinha bailes ou fandangos no índice Pé, que era o CTG da cidade, o negro não podia participar. O CTG, quando foi fundado, ele foi fundado por uma necessidade do homem negro, campeiro e rural, ter um lugar para se divertir. Os negros participavam, por exemplo, nas fazendas, como peões, em exposições de animais aqui na cidade, vinham para cuidar os animais. E quando chegava a noite, porque nessa época os bailes de exposição eram riquíssimos, eram muito chiques. E aí quando chegava a hora de dançar, os negros não poderiam participar desses bailes. Aí só iam os brancos. E aí eles tiveram a ideia de também, eles têm a noção de pertencimento ao território, que eles também teriam direito a ter acesso àqueles espaços. Até porque a história do Rio Grande do Sul é marcada pelo... O gaúcho mesmo era o negro que estava lá no campo, que estava lá à frente da lida campeira no dia a dia. Então, eles entenderam isso e aí se organizaram. Engraçado que bem em época de ditadura, se organizaram coletivamente e construíram os CTGs negros. Com uma percepção, uma cosmopercepção de matriz africana também, que é imbuído da diáspora. Eu sou negro, mas eu estou nessa terra e eu tenho o direito de contar as minhas histórias a partir daqui, do que eu estou construindo como afrodescendente, como negro sul. É o título da pesquisa, inclusive. O negro da fronteira, o gaúcho, que era visto como algo que não era bom, mas era ele que estruturava a história do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai falar da história do Rio Grande do Sul, a gente perpassa obrigatoriamente pela população negra. Isso é importante. E nessa reconstrução histórica e de tradições, do imaginário, a população negra fica excluída. E isso é um processo de embranquecimento. Isso é um processo que a gente chama do pacto da branquitude. Que justamente é, eu vou invisibilizar, porque nesse momento agora, eu quero contar só apenas a minha história como a única que tem que ter relevância. Então, é esse processo que a gente tem que fazer essa crítica nas estruturas do Rio Grande do Sul, setembro, desde o 20 de setembro, que é comemorado, e da gente questionar, onde é que estão os negros e negras no Rio Grande do Sul? E eu falo com uma mulher que eu não sou do Rio Grande do Sul, e eu via de fora o que se falava do Rio Grande do Sul, o que mostra, o que é exportado do Rio Grande do Sul. Não é a população negra, não é a população indígena. Então, a gente tem que fazer atos de reparação com essa população que edificou e alicerçou esse Estado. É muito interessante saber um pouco mais sobre a nossa história, como o documentário da Isadora. A criação de CTGs, assim como a de outros clubes negros, é uma forma que o nosso povo encontrou para se sentir inserido e pertencente na sociedade. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Maurício. Bom, assim como em qualquer outro lugar, o CTG ou esse espaço de confraternização é um espaço de socialização, é um espaço de produção de conhecimento, de cultura. E essas pessoas, esses negros do interior, do meio rural, desde sempre, como disse no início, estavam na lida campeira. Então, vão levar não só o seu conhecimento para o trabalho, mas também para essas questões de cultura, de festa, de relações familiares, parentescas, essa família extensiva que vai se construindo ao longo da escravização também. Porque todos os laços, eles são desvinculados, desde a desterritorialização de África. Então, aqui você tem que se reinventar. E a gente vai se reinventando com aquilo que a gente tem no nosso entorno. Então, muito do que a gente tem dessa cultura, do tradicionalismo, vem não só das culturas indígenas, mas também das culturas negras. Então, vocabulário, vestimenta, indumentária, a culinária. Então, tudo está presente porque é o cotidiano dessas pessoas. É o espaço de pertencimento. Então, o espaço da festa, da música, enfim, de espaço de fé, enfim, o espaço sagrado também. E, claro, uma sociedade escravista, racista, vai no que nunca viu esses sujeitos como produtores de cultura, não vai querer eles dentro dos seus espaços também. Porque essas pessoas são... O objetivo dessas pessoas é prestar serviço, essa cultura de servidão que a gente tem no nosso país. Então, essas pessoas não merecem respeito e não merecem estar nesse lugar, nesse lugar da socialização, da festa, da alegria. De montar um cavalo, que é um símbolo do gaúcho. Nós estamos entrando na Semana Farrupilha, que é o ápice dos festejos aqui em Porto Alegre, em todo o Estado. E a grande luta do movimento negro tradicionalista é trazer para o acampamento Farrupilha aqui em Porto Alegre a cultura do negro gaúcho, do negro campeiro. Nós temos o próprio Piquete, Lanceiros Negros, e o Pelo Escuro, que é uma homenagem à Oliveira Silveira, recentemente lançado. E a gente espera, né, Maurício, que cada vez mais o povo negro faça parte desses espaços. Nós merecemos estar em todos os espaços, mas esses espaços que é tão caro para o gaúcho. E eu acho que o povo negro gaúcho também tem direito a usufruir dessa festa, da mesma forma que todos os gaúchos. O que você diria nessas palavras finais do programa? Exatamente. Estamos e sempre estivemos em todos os espaços, né, embora a gente tenha uma cultura construída pelo MTG, né, que é uma cultura, uma tradição inventada, né, para prevalecer determinados sujeitos, né, as elites instancieras, políticas e econômicas, né, os negros sempre estiveram e colaboraram, contribuíram de forma positiva, embora não lhes fosse dado os créditos, mas, como diz o próprio Oliveira Silveira, né, entre os filhos desta terra, naturalmente sou um, né. Então, estivemos em todos esses espaços, estamos nesses outros espaços, temos essas iniciativas a muito custo, né, porque também sei que é muito custoso, né, estar lá, mas estamos participando também ao nosso modo. Tá bom, Maurício, muito obrigada. O programa está acabando, muito obrigada pela tua presença aqui e todos que puderam nos acompanhar. E a gente encerra o programa com a música Manifesto Porongos, rap do grupo Rafuage, que denuncia o massacre de escravos durante a Revolução Farroupilha. É a vontade, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não tão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar Sem avisar, viemos comprar Uma história ofressora que não fala a verdade